O ministro de comunicações de Israel, Ayub Kara, declarou sua intenção de fechar os escritórios da rede de televisão Al Jazeera no país, depois de o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusar o meio catariano de incitar a violência. Kara afirmou que solicitará o cancelamento das credenciais dos jornalistas e bloqueará a transmissão do canal, também em suas versões em inglês e árabe. Em sua conta no Twitter, Netanyahu elogiou as medidas.